vai aparecer na tela. No Windows 10, em sua configuração original, a ferramenta de captura permite capturar, letra A, a senha do usuário que está acessando o computador, letra B, os sons emitidos no computador, letra C, imagens exibidas na tela do computador, letra D, o login do usuário padrão. E aí pessoal, olha só, quando a gente fala dessa ferramenta de captura, primeiro observa como acessar. Quando nós clicamos aqui no botão iniciar do nosso Windows 10, nós vamos encontrar as opções dos acessórios do Windows. E aí quando clicamos nos acessórios do Windows, surge aqui pessoal as chamadas ferramentas de captura. E aí quando nós clicamos na ferramenta de captura, e é o que eu vou fazer agora, abre-se a ferramenta, e ele mesmo diz que eu posso clicar no botão novo para fazer uma nova captura. E ele ainda diz, arraste o cursor ao redor da área que você deseja capturar. E aí eu clico aqui no botão novo, escolho também o tipo de captura, se vai ser um recorte em formato livre, se vai ser uma captura retangular, uma captura com a janela, se vai ser o recorte de toda a tela cheia, como se fosse, por exemplo, o print screen. E aí eu escolho aqui captura retangular, clico e arrasto, e agora seleciono essa área. Quando eu clico de novo, ele manda essa imagem que eu capturei para a ferramenta de captura. E agora eu posso inclusive colar essa imagem em qualquer programa de edição, como o Word, o PowerPoint, entre outros. E ainda posso, se desejar, clicar aqui no disquetezinho para salvar, pessoal. E aí quando eu clico no disquetezinho para salvar, aparece ali ó, arquivo JPG, quer dizer, eu posso salvar essa captura como um arquivo de imagem com a extensão JPG. Isso faz com que depois eu possa pegar essa captura na forma de um arquivo de imagem e usar em qualquer programa de edição que aceite, claro, arquivos de imagem. Por isso que a resposta aqui dessa questão, sem dúvida nenhuma, como a maioria de fato respondeu, a nossa letra C de Canadá, tranquila, a ferramenta de captura aí do Windows 10.